Neste vídeo você irá conhecer um verdadeiro gigante bovino, um animal selvagem da Índia que pode passar de uma tonelada, também chamado de bisão indiano, que possivelmente participou na formação do gado zebu que conhecemos. O gauro é a maior espécie de bovino selvagem do mundo, habita a Ásia e vive em bandos. Segundo estudos, o gauro possivelmente participou na formação do gado zebu juntamente com o auroque, o ancestral dos bovinos. A maioria das populações são encontradas hoje na Índia, pertence à subfamília bovinai, que também inclui o bisão, o gado doméstico, o iaque e o búfalo. O gauro é maior que o búfalo africano, búfalo selvagens e bisões. É também chamado de bisonte indiano. Em suas características, os machos apresentam um corpo muito musculoso, com uma crista dorsal distinta e uma barbela grande, tendo semelhança com o zebu, que lhes dá uma aparência muito poderosa. O gauro tem um comprimento de 250 a 330 centímetros, com uma cauda longa de 70 a 105 centímetros. A altura normalmente varia de 142 a 220 centímetros, até a garupa, com uma média de 168 centímetros nas fêmeas e 188 centímetros nos machos, que são normalmente quatro vezes mais pesados do que as fêmeas. O peso entre os sexos varia bastante. Entre as fêmeas, o peso fica entre 500 quilos e uma tonelada. Já nos machos, eles podem chegar até uma tonelada e meia. Eles produzem normalmente um bezerro, ou ocasionalmente dois, após um período de gestação de cerca de 275 dias. Os bezerros são desmamados normalmente depois de 7 a 12 meses. A maturidade sexual ocorre no segundo ou terceiro ano, tendo uma vida útil que pode chegar até 30 anos. Tanto os machos como as fêmeas apresentam coloração de castanhos escuros, sendo que os machos têm uma coloração um pouco mais escura do que as fêmeas, com exceção do joelho e da parte inferior da perna, que normalmente são calçados de branco. Seus chifres podem chegar a um metro de comprimento, sendo grosso e curvam para trás. Nos machos, há uma crista espessa, entre os chifres, que está ausente nas fêmeas. Os machos também possuem uma crista muscular proeminente, ao longo das costas, e às vezes uma barbela também proeminente. Os gauros estão entre os maiores animais terrestres existentes, perdendo somente para os elefantes, rinocerontes, hipopótamos e girafas. No sudoeste asiático, populações fragmentadas de gauros ocorrem no Vientinã, no Camboja, no Laos, na Birmânia, na Tailândia e na Malásia Peninsular. A espécie também ocorre na maioria dos países do sul da Ásia, incluindo Índia, Nepal, Bangladesh, Butão e partes do sul da China. E aí, o que achou deste vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Por hoje é isso, moçada. Um abraço a todos e fiquem com Deus!